Amigo Colorado, você que torce para outro clube, seja muito bem-vindo ao canal. Será que Mano Menezes irá colocar um time misto, irá poupar os jogadores contra o CSA? É um jogo muito importante, o Inter tem que passar para a próxima fase da Copa do Brasil e não tire esse jogo por barbada não, não tire esse jogo por barbada. Se o Mano Menezes entrar com um time misto, entrar achando que vai segurar um resultado porque tem um a zero na mão, a coisa pode complicar. A falta de atitude sempre complicou o Inter. O Inter tem que ter atitude assim como teve contra o Flamengo. A atitude e insistência no jogo contra o Flamengo fizeram o Inter sair vitorioso. É um beira-rio quase que lotado e o Inter precisava sim dar essa resposta ao torcedor colorado já que não havia chegado nem na final do campeonato gaúcho. Então, foi uma vitória gigante porque batemos no melhor elenco. O Flamengo talvez tenha o melhor elenco da América do Sul. Claro que o Inter também é gigante, dois cachorros grandes brigando. O Inter tem que reconhecer o seu tamanho. Tem que reconhecer o peso da sua camiseta. Claro que só o peso da camiseta não vai ganhar o jogo, mas usar isso ao seu favor. E o Mano Menezes não pode ir para lá tentando segurar o resultado. Trazendo o time do CSA para dentro do seu campo. Tem que ir lá para jogar bola e bater de frente com o CSA. O CSA que tem que sentir a pressão. Já que o Inter tem um a zero a favor, joga bola, faz mais um, acaba... O Inter fazendo mais um, acaba o jogo. Moralmente, o time do CSA dá uma baixada e aquela coisa de correr atrás do resultado fica mais difícil. Agora, que eu não tiro esse jogo por barbada e levando em consideração o histórico do Inter contra times com camisetas, com todo o respeito ao CSA, com camisetas menores. Gente, o oba-oba, a falta de humildade pode fazer o saltinho alto. Não ganhamos nada. Não ganhamos nada. O Inter ganhou na insistência contra o time do Metropolitano na Libertadores com o gol do Alemão. E essa insistência e esse gol do Alemão fez com que o Berahil lotasse para domingo. O Inter, os torcedores levaram o Inter mais uma vez, ajudando sim, a torcida com música nova. A torcida do Inter é fantástica, realmente. Sempre ajuda o clube, o time, mas muitas vezes o time não ajuda a torcida. Então, essa vitória contra o Metropolitano foi suada. Talvez o Metropolitano seja menos time que o CSA, ela foi suada. O jogo contra o Flamengo, sim. Aí dá para entender se saísse um empate ou uma vitória normal, né? Um empate dentro do Berahil ou lá no Rio com o Flamengo, que são dois gigantes. Mas assim o Inter ganhou na insistência. E se o Inter não insistir hoje e levar no oba-oba, na falta de humildade, o Mano Menezes com frescura de poupar jogadores. Poupar jogadores para quê? Eles não trabalham com todo respeito, eles não trabalham com obra, eles não trabalham levantando peso, com carga. Eles não trabalham levantando saco de 50 quilos de cimento. Poxa, muita frescura. Se começar o saltinho alto, eu acho que não, tá? Eu acho que o Inter entra, se tiver que poupar jogadores por lesão, alguma coisa, é super compreensível. Agora, poupar por frescura, porque ganharam um jogo, vamos poupar, porque... Não, 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 não. O Inter tem que entrar com o que tem de melhor. Com o que tem de melhor. E o momento do Inter não é bom. Ah, o momento do Inter pode ficar bom a partir de hoje. Aí aquela vitória contra o Flamengo confirmou. Olha, o Inter realmente virou a chave. Mas, para que essa virada de chave seja confirmada, nós dependemos de uma classificação hoje. Não é pelos 3 milhões que isso, para um clube do tamanho do Inter, não faz a diferença. Mas, pela próxima fase, para se manter vivo, para se manter competitivo na Copa do Brasil. O Inter já caiu fora para times como o Globo, como o Vitória, uma das piores vitórias de todos os tempos dentro do Beira Rio. Então, tem que ter consciência de que hoje não é jogo fácil. Tendo essa consciência de que hoje não é jogo jogado, o Inter sairá com êxito. Agora, indo para lá no Oba-Oba, poupando jogador, achando que jogou contra o Flamengo, ganhou, vai ganhar de qualquer jeito. Do CSA não vai ganhar de qualquer jeito, não. Não vai ganhar de qualquer jeito. Tem que ir para lá, encarar esse jogo com seriedade. Acredito que sim. O Mano Menezes irá colocar o que o Inter tem de melhor. Eu quero acreditar nisso. Eu quero acreditar que o Inter está com os pezinhos no chão. Se você gostou do vídeo, meu amigo, eu peço que você deixe o seu like. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E um forte abraço.